Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada para vocês amigos e amigas do canal Sertão Gerais, com o precioso apoio cultural da Alma Barranqueira, loja de artesanatos e agência de turismo aqui em Januária Norte de Minas Gerais, bem na região central da cidade, nós estamos trazendo para vocês mais um programa dessa nossa aqui, Expedição ao Gerais do São Filipe, quem já viu os outros programas, quem não viu, basta olhar na nossa playlist que vocês vão ver por onde nós já andamos nessa nossa jornada aqui, ok? Nós estamos aqui saindo de Bonança, indo em direção a localidade de Vertente, bem encravado aqui no meio do Sertão das Minas Gerais, mais algumas casas aqui bem na saída, como eu sempre disse a vocês, onde tiver comunidade, onde tiver pessoas morando ou alguma errada na estrada, né, algum trevo, algum entroncamento que possa levar a confusão e alguém se perder aí, como eu me perdi lá perto de São Pedro das Tabocas, a gente vai estar mostrando. Onde não tiver nada, foi só o estradão mesmo aí, sem nenhuma novidade, sem algo mais interessante, ou nós vamos acelerar o vídeo, ou então vamos cortar e deixar para mais adiante, ok? Essas estradas, como eu disse, né, existem coisas interessantes, como por exemplo isso aí, bem na saída de Bonança, nós encontramos essa paisagem, né, como que uma ravina, né, acho que é assim que diz, a estrada serpenteia por dentro de um vale, não sei se aí corre algum curso d'água, porque não consegui visualizar no dia, mas é uma paisagem geral, realmente do Gerais, do Gerais do São Felipe, do Gerais de nós, uma casinha ali bem isolada, e nós estamos aqui acelerando a nossa Kombi, a nossa mocinha, para subir essa ladeira aqui, que não é nada fácil, isso aqui debaixo de chuva, molhado, mesmo com esse cascalhozinho aqui, não deve ser café pequeno, não deve ser brincadeira. Um grande abraço a todos que nos assistem, sejam inscritos, sejam visitantes, estou aí com alguns comentários ainda por responder, porque não tive tempo, mas logo, logo, é um pouco de paciência, eu vou estar respondendo a todos, ok? E vamos seguindo adiante aqui pelo Gerais de nós, pelo Gerais de São Felipe, ou por lá por fora, né, seu Zé Vicente do Nascimento, lá do Jatobá. Mais uma casa aqui à esquerda, quem souber, gente, dos nomes desses locais, que com certeza tudo aí tem um nome, mesmo que tenha uma casa só, vai ter um nome, isso aí com certeza tem, né, mas como eu disse, não existe nenhuma placa, então a gente fica meio que perdido e ficamos dependendo aí de quem conhecer, né, está nos dizendo aí nos comentários o nome dessas localidades. aqui mais um entroncamento, tá, esses locais eu faço questão de mostrar, aqui a gente pega a direita e seguimos adiante. Como vocês viram ali, não tem nenhuma placa, eu não tinha ninguém para perguntar ali, mas optei por seguir na estrada mais larga e dessa vez eu acertei ao contrário do que foi lá antes de São Pedro das Tabocas, né? Quem assistiu o nosso programa de São Pedro sabe o que eu estou falando, aqui mais um entroncamento, tinha saindo um carro dali, vindo-se sabe-se lá de onde, tá, mas eu achei, não, meu lugar é por aqui, uma casa, um entroncamento ali, mais outra saída ali em frente, que ninguém sabe para onde é que vai, não tem placa, uma casa sozinha, aquele carro agora que eu estou vendo, ele vinha daqui dessa região, a vertente, né, que é o nosso próximo destino e seguimos adiante aqui, ok? Aqui já vemos as primeiras casas de vertente, quem sabe me dizer qual é a origem do nome de vertente? Vertente, vertedora, de onde verte água, eu não vi nenhum curso d'água aí, tá bom? Mas quem souber aí nos, nos avise, vocês viram que não tem nenhuma placa também com o nome da localidade, a gente tem que parar e perguntar, eu acho isso uma coisa que pode ser resolvida, né? Umas ruas já pavimentadas, uma grata surpresa para nós, mas será que já chegamos em vertente mesmo? Fica a dúvida, né? Vamos perguntar ali? Ó, filha, como é que chama aqui, filha? Vertente, né? Tá, obrigado, viu? Tchau! Viram aí? Tivemos que perguntar às duas garotinhas, a quem expresso mais uma vez meu agradecimento! E sigamos aqui mostrando a vocês a localidade de vertente, distrito de Ibiracatu, norte das Minas Gerais, Brasil. Quem aí conhece, ou mora, ou já morou, ou é natural de vertente? Deixa aí nos seus comentários. Quem não foi inscrito, por favor, deixa aí a sua inscrição, o seu like, o seu positivo, o seu gostei, tá bom? Então, a pracinha ali, vamos dar uma parada para darmos uma olhada mais de perto aqui na localidade de vertente. Vertente. Ouviram aí a cantoria dos periquitos? Aí a visão da praça central de vertente, umas casas antigas, uma igreja muito bem cuidada. Que, com certeza, a localidade se desenvolveu ao derredor dessa igreja, dessa pracinha. Tá de parabéns ao pessoal aí da prefeitura de Ibiracatu, de onde vertente é distrito. Uma pracinha muito aconchegante. Lembremos-nos, né, quem está chegando no canal aqui agora, nessa expedição ao Gerais do São Felipe, isso aí foi no dia 28 de novembro, uma quinta-feira, e que, portanto, né, um dia útil, o pessoal, a maioria do pessoal estava tudo na roça, né, o pessoal trabalha a maior parte, com certeza, na zona rural do distrito. E, por isso, eu só vi ali um garoto sentado ali na praça, que vocês vão ver nas próximas imagens. Aí está uma igrejinha muito bem cuidada. E as casas, né, ao derredor da mesma. Olha lá, o nosso amiguinho lá, o único, acho que o único habitante de vertente. É um dos únicos, pouquíssimos, que eu divisei nesse dia. Uma visão daí, você saindo aí, você vai a Ibiracatu. Uma casa antiga, uma árvore bastante frondosa na sua frente, com sua calçada de pedras, né. O alicerce bem alto, como a gente vê muito pelo interior desse nosso Brasil, afora. Janelas de cedro, telhas antigas. Enfim, é o retrato do nosso sertão, do Gerais do São Filipe, do Sertão Gerais. Curtam aí, mais uma visão de vertente. Distrito de Ibiracatu, norte de Minas Gerais, Brasil. De outro ângulo, umas casas, com certeza, bem antigas. Deve ser uma das primeiras aí, da localidade. Que nos remete ao nosso passado. E aqui no sertão, nessa região, principalmente, ao universo rosiano, de João Guimarães Rosa. Quem conhece a obra do João Guimarães? Acho que todo mundo, né. Todo sertanejo que se preze, tem que ter lido o grande sertão Veredas, no mínimo. E é isso, pessoal, que nós vamos saindo de vertente. Um lugar pequeno, mas bastante acolhedor. Como eu disse a vocês, vai o nosso amiguinho ali. Hoje, nós estaremos voltando à vertente, essa região do Gerais do São Filipe. Por onde passamos quase que de passagem, porque o nosso tempo era escasso. Onde nós vamos estar parando e contando, né. Trazendo para vocês os causos, as histórias. A história contada pelos habitantes dessas localidades, tá bom? Tá prometido. O senhor Aurélio Vilares, lá da Alma Barranqueira, já nos garantiu aí o apoio cultural para a gente fazer essa viagem. Tá bom? Nós vamos estar dando sequência. Aqui a nossa saída, as últimas casas de vertente. Com pavimento aqui de bloquetes. E cimento. Eu confesso a vocês que gostei demais desse lugar. Achei um lugar, assim, muito agradável. Você está numa zona urbana, né. Com certeza. Com energia, água encanada e tudo. E tudo mais. Mas ao mesmo tempo, você se sente na roça. Você se sente no meio da zona rural. Que realmente, né. É o caso. Mais algumas casas. Nós vamos mostrar a vocês aqui até as últimas casas que encontrarmos aqui. Na saída de vertente. E volta. A estrada de terra. Ao asfalto do sertão. Mais algumas casas. Com certeza ainda deve fazer parte de vertente, né. Porque estão diretamente ligados. Mas se tiver algum nome específico aí, em particular. Por favor, quem souber, deixe aí nos comentários. Ok? E diante de nós. Diante da nossa Kombi. Mocinha se descortinava todo o sertãozão. Quem gostou, pessoal. Deixa o seu like, por favor. Se inscreva no canal. Se gosta das nossas matérias. Dos nossos programas. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E até um próximo programa. Valeu, moçada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma